Oi, sociedade! Hoje nós vamos trazer looks natalinos pra você arrasar no Natal 2024. Eu nem acredito que a gente já tá falando de Natal. Obviamente a gente tem que antecipar aqui no canal, porque senão não dá tempo de você pensar nos seus lookinhos natalinos. Mas eu preciso confessar uma coisa, que é assim, eu tenho 32 anos, porém quando chega essa época do ano, eu acredito que eu dou uma, sabe, minha idade vai um pouquinho mais pra trás, porque eu sou completamente apaixonada pelo Natal. Eu sou apaixonada por filmes de Natal, inclusive se você é também, comenta aqui, lê, eu também sou apaixonada por filmes de Natal. Inclusive, comenta seu filme favorito pra eu assistir nessa temporada. Mas hoje nós vamos trazer 24 looks especial 2024, por isso nós temos 24 ideias de looks que estarão bombando por toda parte. Não que estarão bombando por toda parte, no sentido de todo mundo vai usar, mas que com certeza você vai parecer intencional no Natal. E mais do que isso, eu quis trazer, daqui a pouco eu vou colocar minha tela aparecendo aqui, meu computador já tá até aberto pra você ver. Mais do que isso, eu quis trazer produções, claro, tem algumas que são mais sofisticadas, um pouco mais elegantes, assim, no sentido de grau, de formalidade. Mas também trouxe peças comuns, que por exemplo, você poderia usar no seu dia a dia, e você vai trazer um toque a mais pra ela ficar com essa cara natalina, sabe? Essa vibe, ho, 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 que a gente ama. Você vai arrumar sua casa com a árvore e tal? Eu vou com certeza. Todo ano eu coloco minha árvore de Natal. Nossa, eu derrubei café, horroroso. Eu coloco umas bolas que tem foto minha, foto do meu marido, foto da minha cachorra. Eu coloco bola que tem nome da família, eu sou dessas, assim, sabe? Aí eu coloco pisca-pisca, eu coloco cascata na varanda, coisa de dano. Eu amo Natal, comenta aqui se você também ama. Bom, vamos aos looks, eu vou colocar aparecendo aqui na tela, e a gente vai discorrer, conversar sobre esses looks, pra você entender como trazer intencionalidade, muitas das vezes, sem precisar comprar uma roupa nova. Acho que isso também é bem interessante, né? Porque necessariamente a gente precisa comprar um look novo. Talvez dá pra gente reaproveitar algumas pecinhas intencionais que você tem aí no seu armário. Primeiro look, nós temos um macacão jeans, muito lindo. Ele é um jeans, e se a gente for pensar em cores, ele é um azul marinho, exatamente como esse blazer intencional, que eu tô usando hoje, super chique, achei ele bem natalino, inclusive, minha cara. O azul é uma cor universal, então é muito legal da gente brincar. Quando eu trouxe esse look, eu pensei num look que poderia virar um look corporativo depois, tranquilamente. A gente poderia mudar alguns elementos desse look, pra que ele ficasse ainda mais a cara do Natal. Ah, Letícia, eu gosto muito de trazer um ponto de cor que represente o Natal, no Natal. Então a gente poderia trocar essa blusa de baixo, que eu sei que você tem uma dessa em casa, por uma blusa vermelha. Ou a gente poderia colocar um batom vermelho aqui nela, e esse look natalino ficaria lindíssimo. E que eu usaria ele depois no verão, até com biquíni por baixo, olha que legal. Ah, eu saí da praia, eu vou tomar um sorvete com a família, vou sair pra comer um negócio no restaurante, eu posso simplesmente colocar o macacão com biquíni por baixo, fica lindo. Também posso trazê-lo com essa produção igual e ir pro trabalho, posso trazer um blazer e ir pro trabalho. Então eu achei esse look lindíssimo. Dentro de biotipo, ele valoriza super o biotipo, eu achei a coisa mais linda, eu queria saber onde tem pra eu poder comprar, porque eu amei. O próximo look, ele é bem similar nesse sentido das cores, e nesse sentido de ser uma peça reaproveitada, porque facilmente você teria essa peça no seu armário. Esse exemplo de look, ele está numa aula minha do DSI. Minhas alunas do DSI que estão assistindo o vídeo natalino, comenta aqui embaixo, eu sou sua aluna, pra eu te responder. Porque essa produção é muito bonita, né? Aqui ela trouxe uma bota, vinho, uma bolsa vinho, e tem um corte visual intencional com cinto vermelho. E aí quando a gente fala de Natal, olha que legal, nos detalhes eu poderia trazer a representação de uma cor natalina, e um look que facilmente teria no meu armário. Ah, Letícia, eu não gosto tanto da bota. Isso aqui poderia ser, inclusive, uma rasteirinha. Eu não sei aonde você costuma passar o Natal. E se o Natal na sua casa é a virada, né, de meia-noite, você é um churrasco no dia seguinte. Mas tudo isso é adaptável, por exemplo. Se for um churrasco, você poderia colocar uma rasteirinha, um sling bag. Se você passa na sua casa, você pode ficar até descalça, não sei como é que é, né? Porque eu não sei se você faz igual a novela, que fica de sapato dentro de casa. Aqui em casa, a gente costuma ir pra casa da minha mãe, na virada e no outro dia pra casa da minha sogra. Então, nenhuma das duas comemorações são de gala, por exemplo. Então, eu consigo adaptar looks facilmente, eu não fico tão preocupada do tipo, ó, preciso comprar um look, Natalino. Não, eu adapto o que eu tenho em casa. Esse look é lindo. Eu tenho um vestido desse só que regatinha, eu tô bem pensando nessa composição, porque eu tenho um cinto vermelho igual a esse, pode ficar lindíssimo. Comenta aqui se é um look que você usaria. E aí, eu comecei a trazer outras produções, que, por exemplo, essa saia plissada, super tendência do momento e atemporal, porque o plissado é clássico. É uma saia que você poderia usar facilmente depois pra trabalhar ou no verão. E aqui, a gente tem uma blusa, que ela é um vermelho, mas não é aquele vermelho aberto Natalino. É um vermelho mais opaco, mais telhado, né? Ele vai mais pra um telha do que pra um vinho, tanto que ela brincou com a bolsa telha, fazendo um tom sobre tom. Mas, ainda assim, ele remete à ideia de Natal. Então, pode ser um investimento, por exemplo, se você não gosta de um vermelho sangue, um vermelho muito forte, você pode comprar uma blusa ou pegar aquela blusa sua mais telha e trazer nessa composição, que vai ficar super legal. Eu amo essa ideia da saia vazia, saia plissada, porque eu acho que o Natal, ele tem esse sentimento, assim, família, ele tem esse sentimento romântico, né? Então, eu gosto de trazer esses elementos de romantismo pros looks natalinos, obviamente, se for algo que dá pra trazer na sua rotina. Esse look eu achei o máximo. Eu amo os looks dessa mulher, inclusive, porque ela pegou uma calça verde e colocou com uma blusa estampada. E essa blusa me remete muito ao verão. Quando você for buscar referências de look nos sites, no Pinterest ou, sei lá, no Instagram, você vai ver muito look invernal. Por quê? Porque é muito famoso Natal lá fora, né? Neve, Papai Noel, aquela coisa Antártica, Polo Norte. Mas a realidade do pobre brasileiro é que só a blogueira que vai aparecer de blazer, né? Essa hora, sem se indica louco, porque eu tô aqui no ar-condicionado. Mas, geralmente, o Natal é uma época muito quente no Brasil. Então, muitas das vezes, você tem que aproveitar aquele look de verão pra sua ceia, pra sua comemoração de Natal. E, muitas das vezes, as pessoas já estão no local onde vão passar Réveillon. Então, pode ser um local praiano e etc. Então, eu achei legal trazer esse look porque ela trouxe uma referência de verão muito legal através da blusa. Mas, trouxe uma calça verde e que tem tudo a ver com o Natal. Inclusive, amei o óculos dela. Super imponente. Aqui, eu peguei um vestido Sleep Dress, que muita gente tem no armário também. Esse é um vestido que dá pra brincar horrores. O vestido é vermelho. E ela jogou uma blusinha que você tem aí, uma blusa de botão, por cima, trazendo uma terceira peça como sobreposição e que, pra mim, faz muito sentido, tá? Principalmente, se ela não quiser evidenciar tanto os braços ou os seios, que é uma coisa que eu nunca gosto de evidenciar muito também. Então, fica uma estratégia visual muito legal e, ao mesmo tempo, remete, sim, ao Natal. Achei lindo esse look. Gostei da sandália. Poderia ser um salto também, que ficaria lindíssimo. Ao invés de colocar a blusa como terceira peça, se não há nada que te incomode, você não queira trazer essa brincadeira, poderia ser o vestido interiço, né? Sem uma terceira peça, que também ficaria lindo, porque ele é lindo. Ou você poderia trazer um blazerzinho de linho, algo mais fresco. Ou então, ah, vou colocar um blazer só pra tirar foto, depois eu tiro, sabe? Pra não ficar com calor, eu também faria isso. Inclusive, eu até usaria esse blazer meu com esse vestido. Eu achei muito lindo. Aí, aqui, eu trouxe um look pra você que tem um Natal um pouco mais elegante, né? Uma festa mais gala, algo que a sua família se arruma muito. Então, aqui, nós temos um vestido acetinado que não tem erro. Ele é liso. O verde dele não é aquele verde muito forte. Então, ele é um verde mais fechado. Ele se enquadra muito em cores universais. Isso significa que você vai conseguir usar em outras produções. Um casamento, um evento mais formal, né? Com grau alto de formalidade. Uma formatura. Ou algo, né? Que você... Que peça mais esse elemento formal. Achei muito legal o batom vermelho. Porque fica aquela coisa bem natalina, né? Mas é claro que também fica caricato. Se você não quiser trazer tanto aspecto de Natal, você pode deixar só o vestido verde. Vou tirar aqui da tela a foto só pra te fazer uma pergunta. Como é que foi que você chegou até aqui? Me conta. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal. Se você já me maratonou outras vezes em outros vídeos. Vídeos de tendência. O último vídeo foi super legal também sobre Black Friday. Compras de Black Friday. Foi muito legal. Me conta como que você chegou aqui. Porque eu fico muito feliz de ter você aqui. Obviamente. A gente tem uma palavra-chave em todos os vídeos. Pra você comentar e eu te responder. Então você vai comentar aqui assim, ó. Looks de Natal 2024. Toda hora eu tô dando uma porrada aqui na mesa. Mas é esse detalhe aqui do meu blazer. Desculpa se eu tô incomodando o seu ouvido. Mas você vai comentar aqui. Looks de Natal 2024. E eu vou te responder. Eu sou Leticia CK. Muito prazer. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou consultora de imagem e estilo. Mentora do DSI. Meu treinamento online. Descubro a sua intenção. É um treinamento que vira a chave. Traz solução pra muitos looks. Intencionalidade pra muitas mulheres que querem se posicionar. E a minha especialidade é posicionar mulheres estrategicamente através da imagem. Então o que você vai aprender aqui não tem nada a ver com consultoria de imagem e estilo tradicional. É uma metodologia completamente diferente. Eu vou deixar o DSI aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Mas o que eu quero te pedir mais do que nunca é que você se inscreva. Porque eu percebo que muitas mulheres estão aqui. Mas elas não se inscrevem. Então é como se elas não tivessem. Eu acabo não ficando relevante pra plataforma. E não entendo que o meu trabalho tá sendo legal. E eu estou aqui disponibilizando o meu tempo. Sem te cobrar nada. Então se você puder vai custar dois segundos e meio. Antes eu falava três segundos. Aí eu fui me inscrever num canal de uma blogueira que eu adoro. Stephanie D'Arazo. Vocês conhecem? Ela mora no Alasca. Aí eu contei quantos segundos eu levei pra me inscrever. Foram dois segundos e meio. Então você não vai levar dois, nem três segundos. Dois segundos e meio pra se inscrever. Faça isso. Que vai ser o meu presente de Natal. Pode ser presente de Natal antecipado que você vai me dar. Voltando aos looks. O Natal, ele também, ele é muito não conhecido, né? A gente assina a palavra. Mas quando a gente fala de look, o que você pensa? Vermelho, verde, dourado, azul, branco. Então cinco cores que traz analogia. Assim como o Réveillon, o dourado parece muito, né? Prato, branco, dourado, prato. O Natal, o dourado também. Porque remete à festa, né? O dourado traz muito essa coisa festiva. Então eu separei esse look, por exemplo. Porque ele é um look dourado. Ele é um monocromático acetinado. Parece uma seda aqui, né? Lindo, lindo, lindíssimo. Que seria tranquilamente um look trabalho premium. Que eu acho que esse look é caro. Tem cara de cara. Mas eu achei lindo. Poderia ter um batom vermelho aqui também. Então às vezes você tem um conjunto acetinado, dourado, algo do tipo. Que remeta ao Natal. Você também pode aproveitar. E geralmente esse tecido é bem fresquinho. Aí eu trouxe um outro conjunto verde. Que ele é um conjunto mais descolado. Mais moderno. Mais street style. E a ideia aqui é justamente conversar com todos os estilos, né? Não é sobre a Letícia Secato. É sobre todas nós juntas. Então eu trouxe esse look que eu achei muito legal. Ele é um look muito tranquilo. Imagina que você tem no outro dia um churrasco com a sua família. Olha que legal. Ela colocou esse tamanco vermelho. Que tem tudo a ver com o Natal. Você poderia colocar o seu chinelo normal. E um batom vermelho. Ou a moldura desse óculos poderia ser vermelho. Ficaria super legal também. Aqui eu já trouxe uma versão Mamãe Noel. Pra você que gosta de entrar na tinta do Papai Noel. Eu peguei uma saia acetinada. Ou um vestido. Não temos nenhuma certeza sobre isso. E um tricôzinho. Que pode ser que seja calor. Mas suponhamos que você não está num lugar de calor. Que seja um lugar de frio. Trouxe essa opção pra você. Achei legal que a bota é nude. Assim não pesa. Se fosse uma bota preta, esse look estaria pesado. A gente não gosta de botar tudo vermelho. Com o batom vermelho. Mas fica lindo. Testa. Quem sabe você gosta. E aí esse look já não é dourado. Ele é no amarelo manteiga. Por quê? Pensando nessa associação com o dourado. E referência verão 25 Master Blaster Power. Que é o amarelo manteiga. Você já viu meu vídeo de tendências do verão agora. Pra você usar agora. Eu vou deixar aqui embaixo. Vincado. E vai aparecer no final do vídeo aqui também. O amarelo manteiga está super em alta. Então você poderia trazer essa referência de Natal também. Colocando um batom vermelho. Uma bolsa vermelha. Um sapato vermelho. A unha vermelha. Sei lá. Achei legal que é um look que está bem desconstruído. E aí ela trouxe um colar de pérolas. Que é um toque romântico. Amei a composição. De verdade. Gostei muito. Aqui eu trouxe um look que possivelmente você tem na sua casa. Então ela pegou uma calça. Alfaiataria branca. E uma blusa vermelha. Eu abutuaria isso daqui porque eu não me sinto confortável. Mas às vezes você se sente e fica super chique. E ela complementou essa blusa com o batom vermelho. Eu amei. Não é difícil esse look de fazer. E ficou chiquíssimo. Repara o detalhe do brinco. Uma geometria dourada. Muito lindo. Letícia. Não quero usar vermelho. Não quero usar verde. Não quero usar nada que tenha a ver com Natal. Tudo bem. Não tem problema. Então vamos pensar num look neutro? Podemos pensar num look neutro tranquilamente. Por isso eu trouxe esse look. Eu achei ele lindo. Essa bata tá muito em alta. E a palha também. Lembra do conceito palhas além mar? É isso aqui. Então seria um look neutro. Que você usaria no seu dia a dia. Ele tem um toque de verão muito especial. Que é a bolsa e a bata. E eu amei esse brinco. Agora olha o batom dela vermelho. Talvez seja a referência de Natal que você queira pra você. Mesma coisa esse look aqui. É um look normal que poderia ter na sua casa. A bolsinha dourada traz um charme. Remete à ideia festiva, né? Feça, diversão. Celebrar. Traz muito essa comunicação. Ela poderia colocar esse sapatinho vermelho. Ou esse sapato também poderia ser nude. A escolha é sua. Não existe uma regra. Já aqui não. Aqui eu já trouxe a referência de novo. Uma saia Eva Z. Essa blusa ombro a ombro. Tá muito linda. Muitas das minhas seguidoras que são plus size. Elas me elogiam por eu trazer referência plus size. Mas eu vou te falar. Eu fuço muito, tá? É muito difícil trazer referência plus size. Então eu tenho um apelo aqui. Se você é plus e ama moda. Vire blogueira fashion. Por favor. E poste seus looks. Todos os seus looks. Inspirados na Letícia Secata. No canal da Letícia Secata. E me marca. Pra eu poder trazer os seus looks pra cá. O mundo precisa de vocês. Juro. Precisa mesmo. Porque é tão difícil achar referência fashionista, sabe? Não sei. Não sei por que isso acontece. Tá? Porque tem muita coisa linda pra poder explorar no corpo plus. E eu amei essa produção com essa associação do vermelho no Natal. Aqui eu trouxe um look all black justamente pra você que também, né? Quer ficar no neutro. Por que não all black? All black. Mistério. É chique. Tudo bem. Eu colocaria um batomzinho vermelho aqui com toda certeza. Mas eu amei essa produção. A blusa cetinada traz essa ideia de grau de formalidade alto. E diversão. Diversão não ser divertido. No sentido de festa, tá? Eu gosto muito. Essa saia tá lindíssima. Eu amei esse look inteiro. Mas eu colocaria meu batom vermelho. Inclusive, eu poderia ter trazido o meu batom vermelho hoje. Deixa eu beber água, senão eu tomo esse porro porque eu tomo muito café. Esse look aqui, eu amei. Ai, Letícia, parece toalha de mesa. Ai, gente, eu amo. Porque tem um toque do estilo criativo que eu adoro. Amei essa produção. Essa saia vazia. A blusa referência verão 2025 por conta de ser bufante. Que lembra essa ideia das blusinhas que são batinhas. Muito linda. Muita referência do estilo romântico. Aqui é uma mistura de romântico com criativo. Um look natalino que eu ia dizer secato, usaria. Agora, olha esse vestido. Linda! Eu amei. Aqui já seria uma festa um pouco mais elegante, concorda? Ele é um dourado com esses vapados. Olha a manga. Eu achei tão chique esse vestido tão natalino. Esse look aqui é totalmente referência da mulher do estilo criativo. Então, eu tenho verde. Eu tenho as bolas, que é o poá. Super legal. E olha como a estampa, ela é inversa. Muito legal, né? Aqui as bolas são brancas e aqui o fundo é branco. Então, elas se complementam. Ai, nesse secato, eu acho breguíssimo. Jamais usaria. O que não significa que é feio. Às vezes, só não é pra você. É um estilo 880. Que são pessoas que querem ser mais autênticas, mais icônicas. E que não ligam pro que os outros pensam. Porque não é todo mundo que gosta desse look. Eu amo. Olha esse look aqui. Uma joia rara. Olha essa saia com essa blusa. Ambas estruturadas. A coisa mais linda. E olha o detalhezinho da bolsa verde natalina. Eu amei. Aqui eu trouxe esse look neutro também. O que eu faria aqui? Batonzinho vermelho. Tiraria essa bolsa. Ou então, a bolsa de dentro, eu colocaria alguma cor natalina. Se bem que essa alça rosa tá quebrando o rolê, né? Pra gente trazer a associação do Natal. Mas é um look tranquilo. Eu tenho um look igualzinho esse, gente. Que é a mesma cor. E a mesma modelagem. Também pode ser o meu look natalino. Então, eu colocaria um batom vermelho ou algum brinco. Por exemplo, um brinco de bola vermelho ou verde. Alguma coisa que tenha associação do Natal. Trouxe também uma saia de oncinha. Que muita gente tá com onça no armário. É uma estampa clássica e atemporal. Não se preocupe ainda que a trend passe. Você vai usar com toda certeza. Então, um lookinho com coletinho. Tudo que remete à ideia de... Não cardigan, mas de suéter, tricô. Eu sei que tá um calor do con. Mas é muito intencional o natalino, né? Porque lembra aquela coisa do filme Esqueceram de Mim. Naquela casa. Ai, que lindo. Ó o sapato vermelho. Super legal. Aqui eu trouxe um all black pra você pensar no seguinte. Imagina esse look elegantíssimo. Eu amei. E esse lencinho aqui, se é um lencinho verde ou um lencinho vermelho. Eu ficaria bem assim, um natalino chique. Você usaria esse look? Comenta aqui pra mim, por favor. Esse aqui eu trouxe de inspiração. Só pra você pensar nesses elementos de bolas. Olha que legal isso aqui. O dourado. É um look bem festa. Esse look é perfeito. Poderia estar com batom vermelho. Já seria mais que suficiente. Esse aqui, ele é típico. Existem algumas combinações que eu já ensinei pra vocês. Tem vídeo aqui só sobre cores. Como combinar as cores. O que as cores comunicam. Mas é um clássico. Verde com rosa e verde com lilás. Por isso que eu trouxe. Às vezes você não quer fazer a combinação que fica muito papai noel usado. Tipo vermelho e verde. Eu não gosto. Fica melancia. Fica muito melancia. Mas você pode trazer o verde com rosa. Você pode trazer o verde com lilás. Olha que look lindo. Eu amei. Aqui o típico verde com rosa também. Que combina super. Achei lindíssimo. E aqui nós temos um look também todo vermelho. Mais uma vez trazendo o dourado em evidência. Porque o dourado traz essa coisa de festa que é bem legal. Só faltam dois looks pra eu te mostrar. Que são dois looks que eu amo. Eu quero saber quem é que está até aqui no vídeo. Você vai comentar assim ó. Fiquei até o final. Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com toda certeza. Assim como o seu comentário lá. Looks de Natal 2024. Foi looks de Natal 2024. Uma coisa eu vou ver aqui nos comentários. O que eu falei no início. Mas eu quero saber quem chegou até aqui. Sinal de que a gente tem uma sintonia forte. Eu vou te esperar lá no Instagram. Manda mensagem. Levem do YouTube. Que eu falo. Ô menina. Seja bem-vindo à Sociedade Letícia Secato. Olha esse look gente. O azul marinho. Eu vim de azul intencionalmente hoje. Vocês gostaram desse? Como vocês vão criticar meu terno hoje? Meu blazer? Porque ele é meio paquita assim. Tem uma... Um homem bem evidente. Tendo pra cá que tem um espelho. Eu trouxe ele intencionalmente. Porque eu amo a combinação navy. Que é branco, vermelho e azul marinho. E aí esse look tá lindo. Eu super usaria ele no Natal. Talvez eu traria um pouquinho de grau de formalidade. Tipo assim. Talvez uma calça que não seja modelo cenoura. Porque pro meu biotipo. Pro meu corpo. E dentro daquilo que eu quero valorizar. Evidenciar. E esconder. A calça cenoura. Ela não é das melhores assim. Sabe? Não é a calça que me deixa mais segura. Então eu colocaria uma pantalona. E talvez eu tiraria esse cinto. Porque eu acho ele informal demais. Mas de resto eu amei. Amei essa blusa assim. Sabe? Ai, amei tudo. Amei o óculos dela. Amei o brinco dela. Linda, 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 linda. E olha esse daqui. Eu amei. Eu tenho trazido algumas inspirações. 60 a mais. Comenta aqui quantos anos você tem. Porque eu tenho muitas mulheres aqui de 50, 60, 70 anos. Isso é muito legal. Sabe por quê? Depois de certo ponto, assim, muitas mulheres que têm 50, 60, elas viveram momentos da vida onde elas se dedicaram 100% a uma parte só da vida. E aí depois elas se redescobrem. Elas querem viver a moda na sua essência. Eu tenho muitas alunas de 52, 62. Que elas falam. Letícia, eu me descobri na moda. Eu tô mais jovem do que nunca. E eu quero ser intencional. E eu falo. Cara, eu adoro trabalhar com esse público que tem uma maturidade além. Sabe? E elas fazem compras muito mais intencionais. Elas pensam muito mais. Porque tem um fator que só a idade traz. Que se chama experiência. E isso é maravilhoso. Então eu trouxe esse look. Que eu achei lindíssimo, inclusive, eu usaria. Eu amei que ele poderia ser um look normal. Mas aí ela abriu e ela criou essa ideia desse V mais aberto. Olha que charmoso que ficou. Dobrou a manga e fez esse V mais aberto. Eu achei ousado. Eu achei sexy na medida. Eu achei diferente. Eu amei esse look. Letícia, como que eu trago um ponto de Natal nesse look? Um batonzão vermelho. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Eu sei que tá muito cedo pra eu te desejar Feliz Natal, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 19, no dia que eu tô postando. Mas eu trago antes justamente pra você ter tempo de se arrumar. Ter tempo de se planejar. Então eu já vou te desejar um feliz look intencional de Natal. E aí no seu Natal você vai fazer uma foto assim no espelho. E vai me marcar. Um beijo. Tchau! Tchau!